Vamos falar agora de notícias de Piuí. A vereadora Shirley Faria apresentou na última reunião da Câmara proposta de projeto de lei que visa a criação de uma APA, Área de Proteção Ambiental, Serras e Águas de Piuí. Essa APA engloba uma área de cerca de 12 mil hectares na Serra do Andame, também região que abrange as sub-bacias do Córrego do Caxambu e também do Ribeirão Araras. A intenção da vereadora é resguardar a região onde estão as nascentes do Ribeirão Araras, atrativos turísticos e naturais do município, contra a ação de exploração de mineradoras que estão em processo de solicitação de autorização para intervenção no município. Shirley Faria fez um apelo aos demais vereadores sobre a importância do projeto, ressaltando a necessidade de haver celeridade na apreciação da proposta. É muito importante que esse projeto tenha celeridade nos trâmites. Eu apelo aos senhores, deixemos de lado as particularidades, vamos lutar por um bem maior. Esse projeto não pode ficar demorando nesta casa. Os tratores estão à porta da nossa cozinha, pronto para começar a revirar toda aquela terra, a criar erosões, a desmatar e não venham com aquilo que daqui a 20 anos será tudo colocado no lugar, porque se assim fosse, a primeira mineração estaria tudo resolvido, tudo plantado, bonitinho, verdinho, sem nenhuma cratera. Não podemos deixar isso acontecer. Se demorarmos muito, podemos no futuro próximo nos arrepender gravemente de não ter pelo menos tentado. É um momento ímpar de deixarmos as particularidades de lado e olhar em prol de algo muito maior. Nada melhor que unirmos forças em prol do nosso maior tesouro, nossa maior riqueza. Bem, a vereadora explicou que o projeto não é de autoria dela, e sim do grupo Amigos do Araras, com um profundo estudo do engenheiro ambiental pionhense Igor Messias da Silva, que reside na cidade de Divinópolis. Shirley pediu aos vereadores a participação do engenheiro durante a discussão do projeto. O projeto não é de autoria minha, eu estou apresentando. Na realidade, esse projeto é dos Amigos Movimento, a favor da Belinha e a favor das nossas serras. A Minuta foi criada pelos amigos que estão envolvidos. O Igor Gente, ele é nascido e criado em Piuí, e atualmente ele reside em Divinópolis. Ele é engenheiro ambiental, especialista em gestão ambiental, professor de engenharia ambiental na faculdade Santa Rita, que ele possa participar do estudo, não com direito de voz, apenas participar, porque caso surjam dúvidas, é importante a presença de alguém com a capacidade que ele tem, que nenhum de nós tem dentro da área do meio ambiente. A vereadora ainda ratificou a existência de processo em órgãos ambientais para a exploração de minério no município de Piuí. A Câmara Municipal questionou a Suprentendência Regional do Meio Ambiente, a Supran, em Divinópolis, se havia licenças ambientais em andamento para mineração e recebeu os ofícios 223 de 2023 e o 243 de 2023, confirmando que sim. O tamanho da área ativa de interesse destas mineradoras aumentou em mais de seis vezes no período compreendido, entre junho e agosto de 2023. A urgência é se encarar o problema de frente, é inquestionável. Nossa população está cada vez mais aflita. Bem, Shirley chamou a atenção também ao dizer que existe processo para a exploração de minério na área urbana daqui da cidade. A Agência Nacional de Mineração, a ANM, concedeu até mesmo boa parte da área urbana de Piuí para a empresa Palas Mineração Limitada pesquisar minérios a serem extraídos. Um desses polígonos concedidos divide o prédio da Câmara Municipal em dois. Os senhores sabiam que aqui onde nós estamos, a terra embaixo, há uma autorização para mineração? Segundo o projeto, a proposta é criar um corredor ambiental ligado ao Parque Nacional da Serra da Canastra. Dada a inércia de todas as administrações até o presente momento em criá-las, nasceu a proposição do projeto de lei que cria a APA Serras e Águas de Piuí. Trata-se de unidade de conservação em que não há desapropriações. A população residente pode ficar tranquila com relação a isso. Será conectada com a zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra da Canastra, criando assim um corredor ecológico. Possui atributos ambientais importantíssimos, como a ocorrência de campos rupestres, que são 0,8% do território nacional, mas abrigam cerca de 15% das espécies de plantas já identificadas no Brasil. Sua lei de criação leva em consideração a legislação ambiental já existente no município, em especial a lei de proteção no Araras. Bem, o projeto prevê a proibição acima das barragens de captação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, em áreas contidas na APA. A instalação de empreendimentos de qualquer espécie isolada ou conjuntamente venham alterar ou trazer riscos às condições naturais do rio em seus aspectos físicos, químicos, biológicos ou volume de sua vazão. O texto apresentado pela vereadora não permite, dentro da área de proteção ambiental municipal, serras e águas de Piuí, o que segue? Primeiro, a exploração mineral de qualquer natureza, inclusive garimpo, exceto extração de cascalho fora da calha dos cursos d'água, para aplicação exclusivamente em conservação de estradas locais, devendo a atividade ser devidamente licenciada. Bem, segundo, a construção de obras e empreendimentos que interfiram ou descaracterizem sítios arqueológicos e atrativos turísticos. Terceiro, proíbe a prática de esportes ou atividades turísticas e religiosas que causem impactos negativos significantes ao ambiente. Quarto, a caça e qualquer outra atividade que afete a fauna em seu meio natural. Também, o abandono de resíduos sólidos, detritos, dejetos ou qualquer outros materiais que maculem a integridade paisagística, sanitária ou cênica da APA. Bem, também é proibido, fica proibido a partir desse texto proposto, a prática de qualquer ato que possa provocar fogo. E o item 7, fica proibido o parcelamento irregular de solo urbano conforme a Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.